Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed e você não leu errado o título, não olhou também errado a thumbnail, é real mano, é sério Assassin's Creed Origins está chegando no Game Pass e isso é motivo pra saltar de alegria aí, pelo menos a galera que é assinante Seja no PC, seja no console, enfim, vai chegar pra todo mundo Mas antes da gente falar, já peço pra vocês deixarem por gentileza o like no vídeo Se você gosta dos nossos conteúdos, se você conhece a qualidade e o carinho que é colocado nesse trabalho Meu, já deixa o like aqui pra fortalecer, tá bom? Caso você ainda não seja inscrito no canal, você esteja chegando aqui pela primeira vez Meu, conheça os nossos vídeos, dá uma olhada, participe das lives também Quem sabe você gosta, né? Se você gostar, se inscreva pra fazer parte da família e não se esqueça de ativar o sininho Porque senão você não vai saber sobre os vídeos novos que postamos aqui Como eu sempre aviso também, tem link na descrição pra compra de HQ de Assassin's Creed Caso vocês tenham interesse e queiram dar aquela agregada, né? Queiram dar aquele upgrade na lore, no conhecimento Então tem bastante coisa legal, dá uma olhada, na descrição tem link lá pra vocês Bom, pessoal, é real Assassin's Creed Origins, aquele que na minha opinião não é só o melhor da última trilogia Como também o melhor da série, mano Tá chegando free, né? Pra assinantes do Game Pass nos consoles, nuvem e PC A notícia veio por meio de um anúncio oficial no próprio site do Xbox Dizendo o seguinte Estamos animados em compartilhar, né? Que estamos trabalhando com a Ubisoft Pra trazer jogos ainda mais incríveis pra biblioteca do Game Pass Nos próximos dois meses Assassin's Creed Origins se juntará à biblioteca pra nuvem, console e PC Via aplicativo da Ubisoft Connect Também traremos For Honor Martian Fire Edition Pra PC via aplicativo Connect E atualizaremos para o Martian Fire Edition na nuvem e console Fecha aspas Mano, eu fiquei super feliz Porque embora exista, né? A promessa aí de um patch de 60 frames e tal Pro Orgis, né? Na nova geração Assim como aconteceu com o Odyssey Até agora a gente não viu nada, mano Há meses os caras prometeram isso e nada, né? E jogar agora o Origins no PC A gente vai ter isso de boa, né? Sem contar que o próprio Xbox tem aí o seu lance de FPS boost e tal Eu não entendo muito bem porque eu não tenho o console Mas até onde eu sei ele tem, né? Essa melhoria tal de FPS nos games e tal E vai ficar impecável Mais do que já é, né? O melhor momento pra revisitar o antigo Egito Sem sombra de dúvida É agora Agora, essa é a primeira vez que um jogo da franquia vai pro serviço da Microsoft E podemos esperar outros títulos também? Com certeza, cara Com certeza outros títulos da franquia podem acabar chegando aí depois disso Quem sabe, né? Um próximo Assassin's no Day 1 Não, cara Eu não tô louco não É sério Rainbow Six Extraction Ele chegou em janeiro, né? No Day 1 Lá no Game Pass Eu sei Os escopos e dimensões são diferentes e tal Mas não podemos esquecer que praticamente todo anúncio de Assassin's é feito focando o Xbox como o melhor console pra rodar os jogos e tal, né? Na época da E3 Era até mesmo nos stands da Microsoft Que a Ubisoft mostrava as novidades da franquia Hoje em dia eles usam lá o Ubisoft Forward, né? Que tem um formato próprio e tal Mas antigamente sempre foi pela Microsoft Então assim Pensando em um futuro onde a Ubisoft mude de estratégia Eu acho que seria possível sim, galera Pra quem nunca jogou Assassin's Creed Origins e tem dúvidas, né? Sobre o game Eu vou indicar aqui no cardzinho um vídeo que eu fiz recentemente Falando sobre o meu gosto pessoal, né? Sobre a minha experiência com o game Eu tenho certeza que esse vídeo vai te fazer jogar E se não fizer, pelo menos vai te deixar encasquetado com curiosidade aí, meu E já que vai chegar free Se você for assinante, né? Você não vai pagar por jogo a mais e tal Velho, vai testar, cara Vai testar Em resumo É o jogo da franquia onde a Ubisoft conta a origem da Irmandade dos Assassinos Como ela foi criada, né? Por quem? Quais as motivações? Sem contar que só o fato de termos, né? Como cenário o antigo Egito, velho O resto é resto, né? Vamos falar a verdade, meu De tudo o que Origins oferece Definitivamente a ambientação é, cara Um dos fatores mais altos do jogo Simplesmente ficar ali, andando Seja pelo deserto ou pela cidade tumultuosa, né? De Alexandria Cara, é fascinante Você se sente no lugar Você se sente lá E, sendo bem honesto com vocês Dos três últimos games Foi o jogo que mais me prendeu No sentido da lore No sentido Até mesmo do gameplay, né? Que ele é em cima do muro Origins é o que eu chamo em cima do muro, né? Ele pende pro lado do RPG Mas ainda tem ali as suas raízes, né? Da franquia E eu realmente gosto, cara O enredo é muito bom, né? E descobrir sobre as origens da Irmandade É algo que todo fã sempre quis Até a Ubisoft realmente Pôr a mão na massa E fazer esse game pra gente Então vai lá, mano Se você não conhece ainda Assassin Vai experimentar Se você conhece, né? Joga em outra plataforma Tipo que nem eu Eu jogo no Playstation Mas eu tenho PC Cara, é claro que eu vou jogar no PC também Pra ver, né? As features novas No PC a gente consegue, inclusive Tá jogando com outros personagens, né? Não só com o Bayek Se prepara, viu galera? Que eu vou fazer umas lives aqui Uns vídeos Alguns gameplays Jogando com a Aya E... Porque, pô, mano Merecia, né? Uma DLC Nem que fosse uma DLC, né? Esse jogo merecia Uma continuação da história de origem Com a Aya Expandindo a Irmandade em Roma Mostrando como ela matou Cleópatra E tudo mais, né? Mas não tivemos, infelizmente Mas agora que no PC é possível Você poder brincar com isso, né? Jogar Até mesmo com o Faraó Com o Cleópatra Só o que você quiser, mano É muito legal É uma feature nativa Se eu não me engano Do próprio Da própria versão de PC E a gente vai estar trazendo aqui no canal sim Então não perca Quando o game chegar Se você é assinante do Game Pass, tá? Como eles disseram Que vai estar chegando daqui Dentro, né? Desses próximos dois meses É bem possível Que até o final de junho Nós tenhamos o game No catálogo Pra poder jogar Tá, pessoal? Comenta aí Se você é jogador de Xbox Se você é jogador Do PC Enfim Se você assina, né? O Game Pass Comenta pra mim Se você vai jogar Ou revisitar Assassin's Creed Origins Agora que ele vai estar chegando No serviço, né? Eu quero muito saber Eu sem sombra de... Sem sombra de dúvidas Eu vou jogar de novo Sim E eu estar mostrando pra vocês Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da notícia Comenta A gente vai debater Siga o Leo nas redes sociais Vai ser um prazer enorme Ter vocês lá Sinta-se à vontade Pra ajudar o canal Usando o novo recurso do YouTube Por nome Valeu Você pode deixar Uma pequena contribuição Pra nos ajudar Através desse botão Se esse vídeo valeu pra você Manda bala Eu já agradeço De todo meu coração E a sua contribuição Vai ficar em destaque Nos comentários também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Amém.